Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Hoje nós vamos conversar sobre os Grandes Lagartos de Fogo, ou como Tolkien falava, os Grandes Vermes. Como já vimos na primeira citação, o dragão era o ser mitológico que estava na imaginação do pequenino Tolkien desde cedo. Aliás, a primeira história que ele tentou escrever na vida foi sobre um dragão. Tentei escrever uma história pela primeira vez quando eu tinha cerca de 7 anos. Era sobre um dragão. Não me recordo de coisa alguma sobre ela, exceto um fato filológico. Minha mãe nada disse sobre o dragão, mas observou que não se podia dizer um verde dragão grande, mas que se devia dizer um grande dragão verde. Perguntei-me porquê e ainda o faço. O fato de que me lembro disso possivelmente é significante, já que acho que nunca mais tentei escrever uma história por muitos anos e me ocupei com idiomas. E o vídeo de hoje vai para o Gabriel Carvalho, o Renan 3695, o Ederi R. Azevedo, o Felipe Mendes e o Anderson Callassans. Quanto à questão deles serem chamados muitas vezes de vermes, isso tem uma explicação filológica. O worm, do inglês moderno, vem de wyrm, do inglês antigo, também chamado de anglo-saxão, que por sua vez vem do nórdico ormer, que significa serpente. Já dragon, ou dragão, vem do grego dracon, que significa a mesma coisa, serpente. Por isso que muitas vezes Tolkien usa verme, ou worm em inglês, como sinônimo de dragão. Os dragões estão entre os mais poderosos servos do Senhor do Escuro. Na verdade, ainda lá nos Lost Tales, Tolkien afirma que os dragões só ficam atrás dos Balrogs entre os vassalos de Melkor. É lá no registro do The Grey Annals, lá no volume 11 do The History of Middle-Earth, que fala por que Melkor sentiu necessidade de criar esse tipo de monstro terrível. Aqui, depois de muito tempo, Morgoth tentou pegar Fingoth em desprevenido, pois sabia da vigilância de Maithros. E ele enviou um exército para o Branco Norte, e ele virou então para o oeste e depois para o sul, e chegou às costas do estuário de Dengrist, e assim entrou no coração do reino de Hithlum. Mas ele foi espionado o tempo todo, e levado para uma armadilha entre as colinas em frente ao estuário, e a maioria dos orcs foi empurrada para o mar. Esta não foi computada entre as grandes batalhas, e foi apenas a mais perigosa das muitas provações e estocadas que Angben faria sempre contra os elfos. Depois disso, houve paz por muitos anos, e nenhum ataque aberto. Pois Morgoth percebeu agora que orcs sem auxílio não eram páreos para os Noldor, exceto em números que ele ainda não conseguia reunir. Por isso, buscou um novo conselho em seu coração, e ele pensou em dragões. Assim, Melkor sentiu a necessidade de criar os dragões, porque viu que só os orcs não dariam conta dos Noldor. No entanto, não é falado como é que ele conseguiu fazer esses grandes lagartos, se ele deturpou ou corrompeu alguma espécie pré-existente, pois como nós sabemos, o mal não cria, ele só deturpa, ou se os dragões são daqueles espíritos malignos que haviam sido arrebanhados para a vassalagem do Senhor do Escuro. Mas há algumas passagens emblemáticas em Os Filhos de Húrin que dão a entender que são os espíritos malignos que foram colocados em corpos de grandes répteis. E, no momento em que Túrin chegou, o terrível saque de Nargothrond estava quase consumado. Os orcs tinham chacinado ou rechaçado todos os que ainda continuavam armados e estavam nesse momento a pilhar as grandes salas e mansões, saqueando e destruindo. Mas as mulheres e donzelas que não tinham sido queimadas ou assassinadas haviam-nas reunido no pátio diante das portas, como escravas que levariam para Angband. Perante tal ruína e calamidade, Túrin chegou e ninguém pôde ou não quis detê-lo, embora ele abatesse tudo o quanto encontrava pela frente, atravessasse a ponte e abrisse caminho na direção das cativas. Encontrava-se agora sozinho, pois os poucos que o haviam seguido tinham fugido para se esconderem, mas, nesse momento, Glaurunk, o impiedoso, saiu das derrubadas portas de Felagund e ficou para trás, entre Túrin e a ponte. De súbito, falou através do espírito maligno que havia nele e disse, Salve Túrin, filho de Húrin! Feliz encontro! Por isso, caminhando ao acaso, encontrou Cabeço, que na realidade estava bastante perto, junto do terreno que subia à frente dos seus pés, e subiu devagar o carreiro que partia do lado leste. À medida que subia, o nevoeiro foi se tornando menos denso, até ela chegar finalmente à claridade do sol no cume deserto. Prosseguiu então e olhou para o oeste, e ali, mesmo diante dela, estava a grande cabeça de Glaurunk, que acabara de subir pelo outro lado. Antes que disso tivesse consciência, os olhos dela tinham fitado o espírito maléfico dos dele, que eram terríveis, e estavam impregnados pelo espírito maléfico de Morgoth, o seu senhor. Percebam que nas duas citações ele fala em Espírito maligno que havia nele e Os olhos dela tinham fitado o espírito maligno dos dele. Então realmente tudo indica que havia um terrível espírito que vivia dentro do dragão. Pelo menos dentro do pai dos dragões, Glaurunk. É claro que a partir do momento em que os dragões passam a se reproduzir, esses filhotes teriam seus espíritos próprios, não sendo mais daqueles primordiais do começo. É algo parecido com o que ocorre com os Orcs. Para quem não viu, confiram lá os TTs nº11 e 13, pois lá está bem explicado que uma das origens dos Orcs são os espíritos Maiar que assumiram a forma Orquica. Veja os links aqui embaixo na descrição do vídeo. John D. Redoliffe, que escreveu The History of the Hobbit, que é como se fosse ali o The History of Middle-Earth, só que específico do Hobbit, ele acha que a sugestão de Paul Kosher sobre a criação dos dragões pode estar certa. Esse Paul Kosher, no livro A Reader's Guide to the Silmarillion, especula que Morgoth criou os dragões a partir dos Balrogs, que são, afinal de contas, demônios de fogo, num processo similar àquele que criou os Orcs. E o Redoliffe, ele destaca ainda que na descrição de A Queda de Gondolin, é falado das formas de dragão a quem foram dados corações e espíritos de fogo ardente. A primeira aparição de um dragão na Terra-média foi no ano 265 da Primeira Era, quando Glaurung saiu de Angbed. E sobre Glaurung especificamente, nós vamos deixar para falar num vídeo próprio, só para ele. Uma coisa que é bem ressaltada por Tolkien em várias passagens, é que apesar de um dragão poder ser grande e forte, o verdadeiro poder do Grande Verme estava no espírito maligno que vivia dentro dele, na capacidade de sua malícia e habilidade de encanto. Os homens ficaram assustados e completamente abatidos, pois confiavam em Turambar e tinham esperado palavras mais esperançosas. Mas ele disse, Ouvi agora esta história que me contaram alguns que combateram no ano da Nirnaeth, quando eu e a maioria dos que me ouvem éramos crianças. Nessa batalha, os anões resistiram-lhe, e Azaghal de Belegost picou-o tão profundamente que ele fugiu para Angband. Mas aqui há um espinho mais aguçado e mais comprido do que a faca de Azaghal. Repetindo o que Turin explica, seu poder reside mais no espírito maléfico que habita dentro dele do que na força do seu corpo, por grande que ela seja. E isso já fala muito a respeito dos dragões no legendário de Tolkien. Em 1º de janeiro de 1938, Tolkien foi convidado para dar uma palestra sobre dragões em Oxford. O texto desta palestra está documentado e arquivado na biblioteca Bordelain. E é engraçado que quando eu falei dessa palestra lá no vídeo sobre o Ancalagon, e para saber mais sobre esse dragão confiram lá o TT nº 15, teve gente que não gostou do que ouviu e chegou até a duvidar aí da palestra, dizendo que o que se teria seriam impressões imprecisas de alguém que viu a palestra e a registrou. Ora, meus amigos, é claro que não foi isso que aconteceu. Na verdade, quando o Tolkien preparava uma palestra, ele efetivamente preparava um texto completo com aquilo que ele ia falar para o público. E ele até preparou umas transparências com os desenhos de dragões para mostrar a audiência. E esses papéis que estão lá arquivados na biblioteca Bordelain são os papéis originais com os escritos do Tolkien sobre os dragões, ou seja, é o próprio manuscrito do professor. Então não há por que duvidar da sua veracidade. E o que fez muitas pessoas ficarem chateadas ou duvidarem foi o fato de que na palestra Tolkien conta qual seria o tamanho médio de um dragão respeitável, e esse tamanho está muito abaixo do que aquilo que as pessoas imaginaram. Mas fazer o que, né? Se Tolkien disse que o dragão que ele criou tinha um tamanho X, para que a gente vai ficar bolando teorias aí de por que isso estaria errado? A palestra sobre dragões nunca foi publicada integralmente, mas nós temos alguns trechos dela que foram publicados em livros de Tolkienistas que tiveram acesso a esses papéis em suas pesquisas. Por exemplo, tem o casal que eu sempre falo aqui, Cristina Skoll e o Andy Hammond. E o Tolkien começa a palestra discutindo se os dragões realmente existiram ou não. E aí ele mostrou slides de dinossauros comparando-os com concepções dos dragões. Ele apontou que os dinossauros morreram muito antes que o homem evoluísse, mas talvez os homens tivessem desenvolvido as suas visões de dragões a partir dos fósseis dessas criaturas. Mas ainda que o dragão não tenha vivido na história natural, ele tinha um lugar definitivo na história lendária, criada pelo homem, baseada em criaturas que o homem conhecia, serpentes e lagartos, mas feitos de forma mais terrível. E ele então passou a descrever a história das palavras relacionadas Dragon, Drake, Wyrm, Worm. Então ele falou do fabuloso dragão, o verme antigo, ou grande draco, ilustrando suas palavras com slides de seus próprios desenhos de Glorund, que era como Glorung era chamado na época, do dragão enrolado e outros. Uma criatura em forma de serpente, mas com quatro patas e garras. Seu pescoço variava em comprimento, mas tinha uma cabeça medonha com longa mandíbula e dentes ou língua de serpente. Ele geralmente era pesadamente encouraçado, especialmente na cabeça, costas e flancos. No entanto, ele era muito flexível, para cima, para baixo ou para os lados. Podia até mesmo atar sem nós às vezes, e tinha uma longa e poderosa cauda. O açoite da cauda do dragão era perigoso. Alguns tinham asas, o tipo lendário de asas que se ligam aos membros dianteiros, ao invés de serem deformações deles. O tipo alado era, é claro, especialmente alarmante, embora alguns dos mais terríveis e cruéis desses monstros não tivessem asas. É claro que o tamanho também é uma consideração. Um dragão respeitável deveria ter 20 pés, 6,096 metros, ou mais. O verdadeiro dragão em seu mínimo era suficientemente grande para ser um inimigo terrível. Era função dos dragões testar as habilidades dos heróis, e ainda mais testar outras coisas, especialmente a coragem. Mas, embora o dragão possa ser de um tamanho primevo e imensurável, além dos poderes de um herói, sua ameaça real não estava em sua couraça, ou nos seus dentes, ou no seu tamanho. O dragão pode ter sido baseado nos lagartos, mas era mais terrível do que qualquer dinossauro, pois era eivado de um espírito horrendo, colocado nele pelos criadores de lendas. Era cheio de malícia. Não apenas um mero animal feroz que luta por comida ou pela fêmea, ou para defender um covil desejado, mas com ódio por outros seres vivos. Um dragão fazia um deserto. Ele se regozijava com a destruição e seu coração perverso era incendiado por um ardente e invejoso palpite sobre o trabalho das coisas destruídas. A lenda o encheu de maldade, e ele cresceu forte nesse terrível dom. Ele era astuto, mortal, cruel e penetrantemente perspicaz. Seu olhar tem terrível efeito se ele encontra o seu. Ele pode tentar prender sua vontade. Pelo menos era assim com os antigos dragões, que viveram há muito tempo em perversidade. Ele também provavelmente irá tentar descobrir seu nome, pois dragões também lidam com magia maligna, e mesmo quando derrotados podem, se tiverem seu nome, amaldiçoá-lo enquanto morrem. Dragões amavam possuir coisas belas, embora não pudessem usá-las ou aproveitá-las. Eles as acumulavam, mas eles eram terrivelmente habilidosos em farejar ladrões. Os mais ardentes odiadores de ladrões e mais cruéis perseguidores de ladrões são geralmente aqueles que possuem grande riqueza, a qual eles não podem aproveitar, apenas perder. Assim eram os dragões. Ganância e ódio os inspiravam. Isto é, suponho, a razão pela qual eles eram geralmente tão quentes. Frequentemente havia dragões flamejantes, dracos de fogo. Seu hálito era de chamas e veneno, e murchavam o que tocavam. E como resistir à chama do dragão? Ao seu veneno, à sua vontade e malícia terríveis, e à sua grande força. Como perfurar sua armadura? Primeiro, há que se ter coragem, pois a coisa mais notável entre os grandes dragões lendários é que a maioria das lendas sobre eles tratam de sua derrota. Os dragões só podem ser vencidos por homens corajosos, frequentemente sozinhos. Às vezes, um amigo leal pode ajudar, mas isso é raro. Os amigos costumam abandoná-lo quando aparece um dragão. Os dragões são o teste final para os heróis. E aí, Tolkien continuou a palestra explicando como os heróis nas lendas e na literatura conseguiram derrotar os dragões, encontrando um ponto fraco, estocando para cima com uma espada ou atirando uma flecha na barriga macia. Ele também descreveu o encontro do Beowulf em Idade Avançada com o dragão, e mencionou que o sangue de dragão supostamente faz sua pele ficar dura e a prova de espada, e que comer o coração de um dragão faz com que a pessoa possa ser capaz de entender a linguagem dos pássaros e das feras. Ele fez uma descrição da maior de todas as histórias de dragões do norte, aquela do Valsung Sigurd, que matou o dragão Fafnir. Tolkien também contou a história de Thor e do Midgardzorm, e falou brevemente dos dragões chineses, de Merlin, e dos dragões vermelhos e brancos da história dos reis da Bretanha, de Joffrey of Monmouth, e também de São Jorge. Ele mostrou a imagem do dragão enrolado e explicou do que se tratava. Aqui está um belo pequeno verme no estágio inicial de crescimento, um dragonete recém-saído do ovo, que era agradável, como todas as coisas jovens são frequentemente. Ele mostrou também na palestra esse outro desenho, com um dragão enrolado a uma árvore. E também, enquanto falava sobre Beowulf, mostrou esse desenho que ele fez, indicando que essa não é a forma correta de se enfrentar um dragão, encarando-o de frente. Outra imagem que Tolkien mostrou nos slides foi a nossa velha conhecida Conversation with Smaug, sobre a qual ele teceu comentários. Esse desenho foi feito pelo meu amigo Sr. Bolseiro, ou a partir de sua descrição. Não está muito bom, mas mostra uma boa quantidade de tesouro. Ele usou esta imagem para representar o seu Draco Fabulosos, quando comentou que era uma criatura em forma de serpente, 20 pés, 6,096 metros, ou mais. Então, nessa palestra, nós podemos aprender alguns pontos importantíssimos sobre a tradição de dragões para Tolkien. Dragões têm formato serpenteiforme, com quatro patas e garras. Apesar da pesada couraça nas costas, cabeça e laterais, têm os corpos flexíveis. A parte do abdômen é macia e vulnerável. Dragões alados eram perigosos, mas os mais terríveis não tinham asas. Um dragão respeitável tinha pelo menos 20 pés, ou seja, 6,096 metros, bem menores do que aqueles que nós vemos nos filmes. O verdadeiro poder do dragão não estava no seu físico, mas no terrível espírito maligno que eu habitava. O olhar do dragão tem um feitiço maligno. Eram movidos por ganância e ódio. E será que os dragões se reproduziam? E em caso positivo, eles colocavam ovos? Isto foi feito por Thrór, seu avô, Thorin. Disse ele em resposta às perguntas excitadas dos anões. É um mapa da montanha. Acho que isso não vai ajudar muito, disse Thorin, desapontado depois de dar uma olhada. Eu me lembro muito bem da montanha e das terras em volta dela. E eu sei onde fica a Floresta das Trevas e também o Urzal Seco, onde os grandes dragões se reproduziam. Há um dragão marcado em vermelho na montanha, disse Balin, mas vai ser fácil encontrá-lo sem isso aí, se é que vamos conseguir chegar lá. Então, como nós pudemos observar aí na citação, os dragões se reproduziam na região do Urzal Seco. Aqui nós temos a região das montanhas cinzentas e um pouco mais para cima fica o Urzal Seco. Só relembrando que aqui ficava Erebor, aqui os palácios de Thranduil, na Floresta das Trevas, mais para o norte as montanhas cinzentas e mais para cima, então, o Urzal Seco. E quanto a nascer de ovos, na palestra sobre dragões, Tolkien faz uma advertência a seus espectadores. Se alguma vez você se deparar com um ovo de dragão, não o estimule. E existe também uma passagem em Contos Inacabados, lá numa versão mais antiga da busca de Erebor, em que Glóin fala que seria um absurdo levar um hobbit para o covil de Smaug, e ele diz que, não importa o cheiro que tenha, ele nunca se atreveria a chegar à distância de faro do mais pelado dragonete recém-saído da casca. E sobre os dragões alados, em primeiro lugar eu recomendo que vocês assistam lá o TT número 15, que eu já falei aqui, que é sobre Ancalagon, o negro. Como já podemos observar na palestra sobre dragões, Tolkien considerava que, embora eles pudessem ser alarmantes, os mais terríveis acabaram sendo os que se arrastavam com a barriga no chão. Há uma nota do Christopher Tolkien, lá no volume 2 do The History of Middle-earth, que também corrobora essa posição. A sugestão é que os dragões alados foram um refinamento do design original de Morgoth, incorporado em Glaurung, pai dos dragões, que andava sobre sua barriga. De acordo com o conto de Turambar, por outro lado, dentre os inúmeros dragões de Melkor, alguns eram menores, frios como cobras, e muitos desses eram criaturas voadoras, enquanto outros, os mais poderosos, eram quentes e pesados, dragões de fogo, e esses não eram alados. Como podemos ver, o poder do dragão que mais causava desastre, mais do que sua força e tamanho físicos, era o seu encantamento. Por isso, que em que pese muitas pessoas acreditarem que um dragão alado e enorme poderia ser o mais terrível, nós já vimos aqui em diversas passagens que para Tolkien era o espírito cruel que lançava um feitiço maligno que causava o maior estrago. Está aí o exemplo do Glaurung, que causava não só a devastação aonde ele ia, mas também tinha um espírito poderosíssimo e que conseguiu amaldiçoar a família de Húrin. Como eu falei sobre Glaurung, nós vamos gravar um vídeo específico só sobre ele. Até mesmo o Smaug também teve uma grande malícia e fica o tempo todo querendo descobrir qual o nome do Hobbit Bilbo. Smaug também vai ganhar um vídeo próprio só para ele aqui em breve. E falando em Smaug, será que ele foi o último dragão da Terra-média? Afinal de contas, depois que ele foi morto, nunca mais se registrou a presença dos Grandes Vemmes nas histórias. Algumas respostas isoladas. Dragões. Eles não pararam, uma vez que estavam ativos em épocas muito posteriores, próximas da nossa própria época. Eu disse algo para sugerir o fim definitivo dos dragões? Caso o tenha feito, deve ser alterado. A única passagem da qual consigo lembrar, pensar, é o volume 1, página 70. Hoje em dia não sobrou dragão algum na Terra cujo velho fogo seja quente o suficiente. Mas isso implica, penso eu, que ainda há dragões, mesmo que não sejam de estatura primavera plena. Tem uma longa tabela histórica de eventos do início ao fim da Terceira Era. Então, Smaug não foi o último. Na verdade, como vamos ver quando falarmos dele, veremos que ele foi o maior de seu tempo. Os dragões de fogo também eram chamados de Uruloki, que significa serpente de fogo. Desses, o primeiro foi Glaurung. Como vimos lá na citação sobre os dragões alados, havia dragões frios, ou seja, aqueles que não produziam fogo. Eles foram utilizados por Morgoth nas guerras da Primeira Era, e alguns devem ter escapado para regiões do norte da Terra-média, especialmente para a região das Montanhas Cinzentas. No ano de 2589 da Terceira Era, é dito que o rei Dain I, não confundir com Dain Pé de Ferro, e o seu segundo filho, Frór, foram mortos às portas de seus salões nas Montanhas Cinzentas por um dragão frio. E foi por causa dos ataques desses dragões que os anões saíram das Montanhas Cinzentas e voltaram para Erebor e para as Colinas de Ferro. Um outro tipo de dragão que é citado por Tolkien é o que ele chama de Long Worms, ou Vermes Longos. Desses, o mais famoso, e que na verdade é o único que Tolkien dá nome, é Skaffa, o verme, que foi morto por Fran, um antepassado dos Rohirrim. E sobre isso eu falei lá no TT nº 85, veja o link aqui embaixo também na descrição do vídeo. É possível também que Verme Longo seja simplesmente mais um nome aplicado aos dragões, e não necessariamente um de seus tipos. Na verdade, Skaffa era tanto um verme longo quanto um dragão frio. Se vocês virem o vídeo lá sobre os Rohirrim, que eu acabei de indicar, vão ver que lá que realmente o entreveiro com a Skaffa ocorreu ali perto das Montanhas Cinzentas, onde os dragões frios ainda viviam. E de acordo com o que nós observamos nos desenhos de dragões de Tolkien, os Vermes Longos são os que possuem um corpo sinuoso como serpentes, e possivelmente, devido ao seu formato, o Smaug também seria um desses. E agora olhem só que passagem curiosa, essa é que Bilbo fala de uma espécie diferente. Assim que vi suas caras esquisitas na porta, tive minhas dúvidas, mas façam de conta que esta é a casa certa. Diga-me o que vocês querem que seja feito, e vou tentar fazê-lo, mesmo que eu tenha de andar daqui até o leste do leste, e lutar contra os homens dragões selvagens no último deserto. Eu tive um tio tetravo, o Hatorutuk, que homens dragões selvagens, será que essa seria uma mistura de dragão com o homem mesmo? O que nós sabemos é que os hobbits eram cheios de folclore e lendas próprias, e possivelmente esses homens dragões, ou seja, criaturas que podiam assumir a forma de homem ou de dragão, fariam parte desse folclore, até porque esse é o único lugar em que eles são citados. E quanto à longevidade dos dragões, será que eles eram imortais? Na verdade, eles tinham uma vida bem longa, sem sabermos precisar quanto eles viviam exatamente, mas eles não eram imortais. E eu vou até colocar aqui duas citações de dois Tolkien Talkers que até encontraram essas citações aí pra mim. A primeira é do Luan de Andrade Souza, e a outra é do Pedro Ricardo. Sem dúvida, foi isso que trouxe o dragão. Dragões roubam joias e ouro, você sabe, dos homens, dos elfos e dos anões, onde quer que possam encontrá-los, e guardam o que roubaram durante toda a sua vida, o que é praticamente para sempre, a não ser que sejam mortos, e nunca usufruem sequer um anel de latão. Passados mais de cem anos, Glaurug, o primeiro dos Urolok, os dragões de fogo do norte, saiu pelos portões de Angband à noite. Ele ainda era jovem e mal havia atingido metade de seu tamanho, pois longa e demorada é a vida dos dragões. Percebam aí então que a vida dos dragões é longa, mas não é infinita. Ela é longa e demorada. Vale lembrar que dentre os Sete Anéis dos Anões, Sauron recuperou três. Os outros quatro, segundo Gandalf apurou, foram consumidos por dragões. Possivelmente isso foi lá naquela época em que os anões viviam nas montanhas cinzentas, que estavam cheias de dragões. E agora algumas curiosidades aí para vocês. Lá no The Book of Lost Tales Parte 2, é dito que havia uma lenda entre os homens que aquele que ingerisse o coração de um dragão e suportasse o seu sangue venenoso ganharia a habilidade de entender a linguagem dos homens, dos pássaros e das feras, e seus ouvidos captariam sussurros dos Valar e de Melkor. Outra coisa interessante é que lá na queda de Gondolin, que foi o primeiro conto da mitologia que Tolkien escreveu, justamente na época em que ele estava servindo na Primeira Guerra Mundial, além desses dragões que nós vimos aqui, existiam os dragões que eram metálicos, como se fossem tanques, de onde saiam os orques e servos sinistros do Senhor do Escuro. E olha só que diferente, mas é claro que isso não sobreviveu ao legendário que veio depois. Então é isso, pessoal. Hoje nós fizemos um intensivão sobre os dragões no legendário de Tolkien. Entre outras coisas, nós vimos que o verdadeiro poder do dragão está mais em sua malícia e no espírito maligno do que no tamanho de seu corpo, e que ele era o animal mitológico mais importante para J.R.R. Tolkien. E eu lembro a todos da petição que nós estamos promovendo para convencer as editoras a relançarem a biografia oficial de Tolkien, escrita por Humphrey Carpenter. Para saber mais sobre isso, veja o link do vídeo que está aqui embaixo na descrição e também o link para assinar a petição. Em menos de 30 segundos você pode contribuir para que muitos leitores tenham acesso a esse importante livro. Não esqueçam então de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo por aqui. Ajude o canal a crescer divulgando por aí e indicando para os seus amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço. Tchau, tchau.